Mística Cidade de Deus, capítulo 20, livro 5, tomo 3 Por Santa Maria de Ágrida, conciliábulo no inferno, reunião no inferno, contra Cristo e sua Mãe Santíssima Temores do demônio Desde que se operou a encarnação do verbo tirânico império de Lúcia Ver no mundo, já não se sentia tão seguro, como estivera nos séculos anteriores Desde a hora em que o Filho do Eterno Pai desceu do céu e tomou carne no tálomo virginal de Maria Santíssima Aquele forte armado sentiu outra força maior, que o oprimia e aterrava Como já ficou dito, sentira quando o menino Jesus e sua mãe entraram no Egito Conforme referimos e nas muitas ocasiões em que este dragão se viu dominado e vencido pela virtude divina Através de nossa grande rainha Acrescentando-se a estes fatos a novidade que sentiu com a atividade que nosso Salvador começou a desenvolver Descrita no capítulo passado Tudo isto produziu na antiga serpente grandes suspeitas e receios de haver no mundo Alguma outra importante causa para tais alterações Como, porém, o mistério da redenção humana era ali oculto Andava alucinado em seu furor Não atinava com a verdade, embora, desde sua queda do céu Andasse sempre sobressaltado e vigilante Espreitando e investigando para saber quando e como o verbo desceria para assumir a carne humana Esta prodigiosa obra era a que sua arrogância e soberba mais temia Este medo obrigou-o a fazer reuniões conciliábulos Como já referi nesta história e para a frente ainda descreverei Lúcifer convoca a reunião Estando, pois, este inimigo desorientado com o que a ele e seus ministros produziam a presença de Jesus e Maria Começou a inquirir consigo por qual virtude o expulsavam Qual tensionava perverter os agonizantes quando ele tensionava perverter os agonizantes Do onde procediam os demais efeitos da presença da rainha do céu Não conseguindo descobrir o segredo, resolveu consultar os seus primeiros ministros Os mais eminentes na astúcia e malícia Fez ecoar no inferno tremendo rugido no modo em que se entendem os demônios E convocou-os todos pela sujeição que eles lhes têm Estando então reunidos, fez-lhes este arrasoato Ministros e companheiros meus, que sempre tomaste meu justo partido Bem sabéis que no primeiro estado em que nos colocou o Criador de todas as coisas Reconhecemos-lo pela causa universal de nossa existência e assim o respeitamos Não demorou, porém, que ofendendo nossa formosura e eminência de tanta deidade Nos apresentou o preceito de adorar a servir a pessoa do verbo na forma humana que desejava assumir Resistimos à sua vontade, porque não obstante eu conhecer o que lhe devia a esta reverência como a Deus Sendo justamente homem de natureza vil e tão inferior à minha Não pude aceitar sujeição ao homem e que não coubesse a mim o que determinava fazer com aquele homem Não sendo o bastante Adorá-lo Mandou-nos ainda reconhecer por superior nós e a mãe sua, sua mulher, criatura pura e terrena Eu e vós comigo nos opusemos a tão injuriosos agravos e nos recusamos a obedecer sendo castigados Com o infeliz estado e penas que sofremos Estas verdades que conhecemos e com terror as confessamos aqui entre nós Não convém fazê-lo diante dos homens Assim vos ordeno para que não venham a conhecer nossa ignorância e tanta fraqueza Reflexões de Lúcifer Se este homem Deus e sua mãe causaram nossa ruína Claro está que sua vinda ao mundo há de ser o nosso maior tormento e despeito Por isto hei de trabalhar com todo o meu poder Para o impedir e destruí-los Ainda que seja preciso perverter e conviccionar todo o orbe da terra Até agora tem desvisto quão invencível foi o meu poder Pois quase o mundo inteiro obedece o meu império e mantém o sujeito à minha vontade e astúcia De alguns anos para cá, entretanto, em muitas ocasiões Vos tenho visto oprimidos, repelidos e um tanto enfraquecidos Quanto a mim sinto uma força superior que parece que me amarra e me amedronta Percorri o mundo todo, muitas vezes, convosco procurando alguma novidade E atribuí este dano e opressão que sentimos Por acaso, já se encontraria nele este messias prometido ao povo escolhido de Deus? Não o encontramos, nem descobrimos indícios certos de sua vinda, ostentação e ruído que fará entre os homens Apesar disso, receio que esteja próximo o tempo dele vir do céu para a terra Pelo que convém que todos nos esforcemos com grande sanha para destruir a ele e a mulher Que escolher para sua mãe, a quem nisto mais trabalhar darei maior prêmio Até agora em todos os homens encontro culpas e seus efeitos Nenhum ostenta a majestade e grandeza que o verbo humanado mostrará para se manifestar aos mortais Afim de que todos o adorem e lhe ofereçam sacrifícios e reverência Nisto consistará o sinal infalível de sua vinda ao mundo Coitado, sabe nada, burro Reconhecemos sua pessoa por este sinal E por não ser atingido pela culpa e pelos efeitos que produzem os pecados nos mortais filhos de Adão Lúcifer ignora a identidade de Jesus e Maria Uau, o senhor é muito esperto, Jesus Muito esperto Por essas razões, prosseguiu Lúcifer Maior a minha confusão Se o eterno verbo não desceu ao mundo Não posso atinar com a causa destas novidades que sentimos Nem saber de onde procede esta virtude e força que nos enfraquece Quem nos expulsou de todo o Egito? Quem derrubou aqueles templos e destruiu os ídolos daquela terra cujos habitantes nos adoravam? Quem agora nos oprime na terra da Galileia e seus arredores Impedindo-nos de perverter muitos homens na hora da morte? Quem ergue do pecado a tantos que escapam de nosso domínio Melhoram sua vida e cuidam do reino de Deus? Se este mal continuar para nós, grande ruína e tormento Nos pode advertir desta causa que ignoramos É necessário estirpá-la e investigar novamente Se há no mundo algum grande profeta ou santo que nos comece a destruir Entretanto, não descobrir algum ao qual atribuir tal virtude Se não apenas aquela mulher nossa inimiga A quem tanto ódio mortal, principalmente depois que a perseguimos no templo e sua casa de Nazaré Ficamos sempre vencidos e aterrados pela força que a guarnece E pela qual sempre nos resistiu o invencível e superior à nossa malícia Jamais pôde sondar seu íntimo nem tocá-la em sua pessoa Ela tem um filho Ambos assistiram a morte do pai e nenhum de nós pôde chegar onde estavam É gente pobre e desprezada Uma mulherzinha escondida e desamparada Mas sem dúvida presumo que filho e mãe são justos Sempre me esforcei para incliná-los aos vícios comuns dos homens E jamais consegui neles a menor desordem nem movimento vicioso Tão naturais e ordinários nos demais Conheço que o Deus Poderoso me oculta o estado destas duas almas E o fato de me impedir saber se são justas ou pecadoras contém algum mistério contra nós Ainda que em outras ocasiões aconteceu Não podemos penetrar nas disposições de outras almas Foram elas muito raras e não tanto como agora Mesmo que este homem não seja o Messias Ao menos serão justos inimigos nossos Isto basta para os perseguirmos Procurando derrubá-los e descobrir quem são Segui-me todos nesta empresa com grande esforço E eu serei o primeiro a combatê-los Jesus e Maria impenetráveis ao demônio Com esta recomendação Lúcifer rematou seu longo arrasoado No qual propôs outros muitos conselhos de maldade Que não é necessário referir aqui nesta história Tratarei ainda destes segredos Além de tudo que já tenho dito Para se conhecer a astúcia da veninosa serpente Saiu do inferno este príncipe das trevas Seguido por inumeráveis legiões de demônios Espalharam-se por todo o mundo Percorreram-no muitas vezes Investigando com sua malícia e astúcia Os justos que encontravam Tentavam a eles e a outros As maldades forjadas pela malícia desses inimigos Entretanto a sabedoria de Cristo Senhor Nosso ocultou durante muitos dias A soberba de Lúcifer Sua pessoa e as de sua Mãe Santíssima Não os viu até a ocasião em que Jesus foi ao deserto Onde permitiu ser tentado depois de seu longo jejum Como aconteceu e descreverei em seu lugar Oração de Jesus e Maria por nós Contra o demônio Ao se reunir no inferno esta reunião Fez Cristo nosso divino mestre Especial oração ao Pai Eterno Contra toda a malícia do dragão Entre outras rogativas Jesus suplicou Eterno Pai Altíssimo E Pai meu Adoro e enalteço teu ser infinito e imutável Confesso que és imenso e sumo bem A cuja divina vontade me ofereço em sacrifício Para vencer e destruir as forças infernais E seus planos de maldade Contra as minhas criaturas Pelejarei por elas contra meus inimigos e seus E com minhas obras e vitórias sobre o dragão Lhes deixarei força e exemplo para o combater Sua malícia ficará muito enfraquecida Contra os que me servirem de coração Defende Pai meu as almas dos enganos e crueldades Da serpente e seus sequazes E concede aos justos a virtude poderosa de tua destra Para que por minha intercessão e morte Alcancem vitória de suas tentações e perigos Nossa grande Rainha e Senhora teve na mesma ocasião Conhecimento da maldade e dos projetos de Lúcifer E viu que seu Filho Santíssimo Tudo quanto se passava como coadjutora de seus triunfos Acompanhou-o na oração que fez ao Eterno Pai Recebeu ao Altíssimo e nesta ocasião Alcançaram Jesus e Maria Grandes auxílios e recompensas Para os que lutarem contra o demônio Invocando seus sagrados nomes Jesus e Maria Jesus e Maria Salvai-nos Quem os pronunciar com fé e reverência Oprimirá os inimigos infernais Avugentá-los há e os afastará de si Em virtude da oração e das vitórias alcançadas Por Jesus nosso Salvador e sua Mãe Santíssima Jesus e Maria Recomendo-vos a minha alma Jesus e Maria Recomendo-vos a minha alma Jesus e Maria Recomendo-vos a minha alma Por esta proteção contra o soberbo gigante infernal E por outros tantos auxílios Que o Senhor nos deixou em sua santa igreja Não temos nenhuma desculpa Se não pelejamos legítima e corajosamente Para vencer o demônio Inimigo do Deus Eterno e nosso Afim de seguir nosso Salvador e imitar o seu exemplo Doutrina da Rainha do Céu Maria Santíssima O amor de Deus e o ódio do demônio Minha filha Chora amargamente A dura obstinação e cegueira dos mortais Para entenderem a amorosa proteção Que podem encontrar em meu filho e em mim Para todas as suas dificuldades e necessidades Não deixou, meu Senhor, diligência alguma Nem perdeu a oportunidade de lhes conquistar Inestimáveis tesouros Depositou na santa igreja O valor infinito de seus merecimentos Frutos de suas dores e morte Deixou-lhes seguros penhores Procura-os como pastor Ajuda-os com sua onipotência Recompensa-os com infinitas riquezas Governa-os como poderoso rei Todos estes e outros inumeráveis favores Além dos sacramentos Que lhes trazem um estado de graça santificante São lhes ensinados pela igreja católica Pela fé propostos por ela E os tem diante dos olhos Apesar dito, de tudo Eles esquecem e desprezam Cegos Amam as trevas E se entregam ao furor e ódio De tão cruéis inimigos Os demônios Dão ouvidos às suas mentiras Obedecem à sua maldade Dão crédito aos seus erros Confiam e se entregam A insaciável e furiosa indignação Com que estes maus espíritos os odeiam Procurando sua eterna morte Por serem obras do Altíssimo Que venceu e subjugou A este crudelíssimo dragão Cristo e Belial Atende, pois, caríssima A este lamentável erro dos filhos dos homens E aplica tuas potências Para considerar a diferença Entre Cristo e Belial Ela é maior que a distância Entre o céu e a terra Cristo é luz, verdade Caminho e vida eterna Amam seus seguidores Com amor indestrutível E lhes oferece sua visão E companhia No eterno descanso Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem pode passar pelo coração humano Conforme Isaías 44, 4 Lúcifer é a própria treva Erro, mentira, infelicidade e morte Odeia seus seguidores Que o seguem E impele-os quanto pôde A todo mal Para acabarem no fogo Sempre eterno E penas cruéis Digam agora aos mortais Se ignoram estas verdades Que todos os dias A Santa Igreja Católica Lhes recorda e ensina Se nelas acreditam Onde está o seu juízo? Quem os transtornou tanto E os cegou tanto? Quem lhes faz esquecer O amor que devem ter A si próprios? Quem os transforma em tão cruéis Inimigos de si mesmos? Ó insânia dos filhos de Adão Nunca suficientemente ponderada e chorada Que assim trabalhem Se afanem toda a vida Para se enredar nas paixões Extintos animais E se afundar no engano Assim vocês se entregam Ao fogo inextinguível A morte e perdição eterna Como se fossem imaginárias Não são São reais Como se não tivesse descido do céu Meu Filho Santíssimo Para morrer na cruz E lhes merecer a salvação De tantos infernais Supriços do inferno Considerem o preço E compreenderão O valor e a estima De que tanto custou Ao meu Deus Que perfeitamente o conhece Ele não teria descido do céu E morto De forma tão inquinominiosa Se não fosse um preço muito alto Que ele estava pagando Por amor a vocês Meus filhos Os cristãos são indesculpáveis Imperdoáveis Este infelicíssimo erro É menos culpável Nos idólatras e gentios A indignação do Altíssimo Não se volta tanto contra os pagãos Mas sim contra principalmente Os fiéis da Santa Igreja Que receberam a luz desta verdade Se no presente século Esta luz se encontra Tão fraca e esquecida Saibam que é por culpa de vocês Entregam-se a Lúcifer Que com infatigável malícia Não procura outra coisa Se não arrancar-lhes o freio Para esquecerem os novíssimos Os ensinos de Deus E os tormentos eternos Que te aguardam Deste modo Leva-os a se entregarem Como irracionais Aos deleites sensíveis Esquecidos de si mesmo Gastam a vida Nos bens e dinheiro aparentes E de repente Agora caem no inferno Como diz Jó 21.13 Assim realmente acontecem Inumeráveis Que desprezamos Que desprezam esta ciência Nós é que erramos o caminho Da verdade e da justiça Conforme Sabedoria 5.4.6 O sol O sol não nasceu para nós Casamos-nos no caminho Da maldade e perdição E procuramos sendas difíceis Ignorando por nossa culpa Os caminhos claros do Senhor De que nos aproveitou tanta soberba? De que nos valeu a jatância De tantas riquezas? Tudo se acabou para nós Como uma sombra, oxalá Nunca houvéssemos nascido Tudo isto Hás de temer, minha filha E meditar intimamente Antes que vás E não voltes Daquela terra tenebrosa Como de Jó 10.21 Das cavernas eternas Cuida em fugir do mal E praticar o bem Enquanto és viadora Viajante viva da terra Faz por amor O que os condenados Confessam forçados Pelo castigo e despeito Vá e ser E ser E ser E ser E ser Sim 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 Shurika narema, shurika narema, shurika narema, shurika narema.